O Coral da OAB Santos se apresentou no dia 6 de julho no Fórum Central Estadual de Santos. Os advogados e estagiários inscritos que quiserem participar do coral devem procurar a maestrina Maricina Subsessão. O Coral da OAB Santos se apresentou no dia 6 de julho no Fórum Central Estadual de Santos. O Coral da OAB Santos se apresentou no dia 6 de julho no Fórum Central Estadual de Santos. E sobe na mãe d'água do Tajá, e se fugiu de aí, que se riu pro ar Ah, que se riu pro ar Ah, que acabou do falador E mandou a revisagem que matou o surubucu E jurou com a volagem que pegou o irapuru Ah, que pegou o irapuru Ah, que acabou do tentador Camulinho, meu amor, a manchou pra mim Manchou o mocho pra pegar, sendo assim O diabo foi sem nada, eu não quis me quis Vou chutar meu dia, vou comprar Essa vez de montar e eu desci o Paraná O caboclo que remava, não parava de falar Ah, que acabou do falador E com todo o nome, sombida, mãe d'água do Tajá E se fugiu do caí, que se riu pro ar Ah, que se riu pro ar Ah, que acabou do falador E mandou a revisagem que matou o surubucu E ajudou com a volagem que pegou o irapuru Ah, que pegou o irapuru Ah, que acabou do tentador Camulinho, meu amor, a manchou pra mim Manchou o mocho pra pegar, sendo assim O que entrou, chamando os bichos de amor Com a boca picava mel Oh, 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 oh Quem te quis, quem te quis E ainda quero tudo mais Vai abrir a presidão da paz E bem maior que o sol Onde está o bem por este céu O céu azul Onde estarás, meu bem Onde estarás, meu bem Onde estarás, meu bem Obrigado.